Estou aqui para contar o milagre que Deus fez em minha vida. Há 16 dias atrás, eu comecei a sentir muitas dores. Passei por dois médicos e os médicos falavam que era normal essas dores, que era apenas um agasto intestinal. Fora as dores, ainda estava ficando amarela, com a pele amarela, o olho amarelo. Nisso, os médicos falavam que era desidratação. Me deu medicamento para dor e me mandou embora. Como os sintomas não mudaram, procurei um outro médico, que me encaminhou imediatamente para o hospital. Foi diagnosticado que eu estava com obstrução biliar e precisava fazer um exame chamado CPRE. Nessa espera da documentação ser liberada, eu tive crise de pânico, crise de ansiedade e tive que aguardar 12 dias para fazer. Nesse período de internação, eu recebi muitas mensagens de carinho, orações da igreja. Foi o que me fortaleceu, o que me fez me acalmar nesse período de espera, nesse período de angústia, enquanto o procedimento não era marcado para ser feito. Havia a possibilidade de eu fazer cirurgia por corte ou fazer via endoscopia. E graças a Deus foi feita via endoscopia, foi feita a limpeza do canal biliar, meu organismo voltou ao normal. Graças a Deus não precisei continuar com algum remédio, medicação, nada. Deus me curou. A gente gostaria de agradecer a Deus, porque nesse período em que a Daniela esteve no hospital, a gente teve uma experiência de saber o que é realmente uma comunidade de fé, uma igreja de Deus, sendo conduzida pelo Espírito Santo. Muitas mensagens, centenas de mensagens, orações, pessoas preocupadas, discípulos da igreja que trabalham no hospital, estiveram visitando a Daniela, conversando com ela. A gente teve a graça que o próprio médico, que era responsável pela Daniela também, é discípulo da igreja. Então, para a gente, isso já foi muito confortante, foi uma bênção para a gente, saber que tinham pessoas orando e, naquele momento, preocupado com a gente. Para mim também não foi fácil, que eu estava auxiliando a Dani, cuidando da casa, cuidando do meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, Deus estava cuidando de nós por intermédio da igreja que estava orando. Gostaria de agradecer aos gideões de oração, aos pastores, a toda a igreja, todos os discípulos, por esse tempo de oração, por esse tempo que nós tivemos essa experiência maravilhosa com Deus. Mesmo na luta, nós fomos confortados e tivemos vitória pelo nome de Jesus Cristo. Eu sou o Vanderli. Eu sou a Dani. Nós estamos aqui para declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas.